Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E quem viu aqui no canal ontem quando eu noticiei que Nina provavelmente vai trocar o nome de batismo Bruna pro nome Nina? Eu também já tinha contado antes que a blogueirinha deixou de ser a blogueirinha de merda e passou a ser sua blogueirinha, né? Pois é, nos stories a personagem de Bruno Matos debochou da situação com a sua forma irreverente de sempre. Olha só! Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês, gente, que eu acabei de ver o absurdo, né? Como muitas de vocês sabem, essa semana eu resolvi trocar de nome. E não é que já tem blogueira brasileira Tata Palma fazendo o mesmo gênero. É muita inveja, sabe, meninas? Eu fico pensando, meu Deus, que invejão. Gente, elas querem trocar de nome e agora de nascença, querem trocar o nome de batismo, de ser de nome de nascimento, gente. Como é que pode? Pois elas querem ficar falando que eu sou pejorativa e que não sei o que, mas eu sou exemplo. Gente, porque, gente, é incrível. Foi no domingo, o Brasil inteiro parou quando eu tirei o merda do nome, né? Quando eu resolvi trocar de nome. Aí vai lá, uma quer fazer igual. Isso, meninas, é tão bom que eu não dou confiança pra esse tipo de gente. Por isso que eu não me juntei com outras blogueiras, elas não criam, elas tudo me copiam. Aí fica tipo, eu não sei mais o que fazer, sabe? Porque tu, por mais que eu seja exemplo, elas querem ter... Elas querem ser igual, essas meninas, tato palma. Só que eu sei que ela vai querer fazer textão, vai querer fazer vídeo-resposta, falando que não tá me copiando, mas ela tá me copiando. Sabe que pelo menos deixa-se passar um, dois, três meses, não sei, tato palma. Mas não, ela quer fazer isso na mesma semana que eu. Sabe? De verdade. As blogueiras velhas, elas estão desesperadas comigo. Sabe? Eu cheguei aqui com o que não quer nada, mas queria tudo. E só a nova sensação do momento. Então elas estão desesperadas comigo, gente. Claro que tudo não passa de uma brincadeira pra divertir os fãs. Felipe Neto postou nas suas redes sociais um comunicado emitido por uma escola que falava para os pais sobre o perigo das crianças assistirem ao conteúdo dele. A assessoria do youtuber postou também um comunicado e disse que o caso será resolvido na justiça. E aí, curtiu as novidades? Clique em gostei, é super importante. Compartilhe, assim todo mundo fica sabendo as novidades da internet. E você já sabe que tudo o que acontece nas redes sociais você encontra aqui no Já Contei. E aí,unktão, até a próxima.